Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem vindos a mais um FS Mods, galera, começando a semana bem aqui, vamos começar com esse chiqueiro moderno, moderno Pegast, deixa eu abrir aqui, aqui abre, aqui, ué, tá abrindo lá do lado de fora né, deixa eu lá ver, peraí, tô enroscado aqui, passa por aqui, galera, deixa o like no vídeo, vamos aí pra mais uma semana, tomara que venham bastante mods, né, quem que, eu sei que vocês gostam né, galera aí quer no mínimo uns 300 mods por semana, aqui ó, aqui onde que a gente vai soltar os porcos, olha só, aqui que a gente compra, o traz, o caminhão, tem aqui então o passador certinho né, deixa um espaço aqui, não faço igual eu que deixei uma montanha aqui, dei ré aqui com a caminhonetona do Kong, descarrega os porcos, eles vão ficar aqui dentro, pelo menos naqueles porcos estáticos né, olha que legal, aqui dentro você alimenta, aqui onde você pega o strume, maneiro, maneiro, gostei disso aqui, são 200 porcos de capacidade nesse chiqueiro, a luz, onde que acende a luz, deixa eu ver aqui né, aqui que acende a iluminação, galera, então são 200 porcos de capacidade e um preço de 200 mil, o investimento aí relativamente alto né, funciona com o Manor System, só chegar aqui e engatar as mangueiras, pra você que está no PC, comenta aí se você usa o Manor System, eu quero saber quantas pessoas que estão assistindo nesse vídeo que usa o Manor System, esse próximo mod, ele está um pouco complicado aqui na minha opinião, ele vem esse Thundain, né, que você engata nessa própria grade dele, ele tem múltiplas conexões, eu achei que eu poderia, que eu ia poder engatar, por exemplo, ali nas semeadeiras, etc, mas não, aparentemente é só o dele, ele é bem trabalhoso, ele é meio bocadão, entendeu, tem hora que ele fica meio estranho, grande aí que você dobra, mas a ideia aqui é interessante, deixa eu ver se eu consigo pôr pra trabalhar, não, consigo pôr pra trabalhar pelo menos, então basicamente, ó, ele fica na marca Fortrishit, essa marca aqui meio né, difícil de pronunciar, então é o T890, aí aqui a gente tem o tipo de conexão, que é a padrão, ou então, para essa opção de grade, né, ó, muda ali o tipo de conexão, detalhezinho, aí temos configurações de rodas, opcional da cor da roda, e três opções de cores principais, aí temos aqui a grade dele, tem opcional de placa, sim ou não, as mesmas três opções de cores, e aqui nós temos os rolos, que tem apenas os opcionais de cor, ele é baixíssimo a cavalaria, ó, 90 cavalarias, esses aqui, e 20 para cada um desses implementos, tá, mas eu achei ele um pouco complicado, depois eu vou usar ele mais com calma, experimentar certinho, vamos ver, o próximo mod fica em decoração, e é essas luzes, esse primeiro aqui, olha só, vamos colocar ele aqui, vamos pegar o segundo já e colocar aqui também, vamos passar para a noite, enquanto o tempo passa, vamos ver como é que ele funciona, você chega aqui, deixa eu ver, como é que eu vou ligar, aqui ó, só clicar do lado, liga e desliga, vamos ver se a iluminação dele é boa, esse aqui é a mesma coisa, com a mão você pega, se você clicar um pouquinho fora dele, ele liga, deixa eu ver se aqui tá ligado, a iluminação, né, não tá muito boa não, ó, mas ajuda aí se você colocar na oficina, em algum lugar, mas ó, a minha lanterna é mais forte, aqui é a mesma coisa, deixa eu ver, achar o ponto que liga, não tô achando o ponto, aí, liga, aí ligou, ó, não clareia muito não, achei meio fraco, o que vocês acharam? E a luz aqui é branca, e aqui tá meio amarela, ó, minha lanterna é mais forte, achei que ele ia clarear bastante, mas não tá clareando não, ó lá, aqui na loja temos um novo saco de semente, aqui em pallets, olha só, temos aqui um pallet de fertilizante, e aqui um novo pallet de sementes, tá? Bem legalzinho, né, preciso fazer um desse BR, né, galera? Mandem fotos pra mim nos nossos grupos lá, de capas de fertilizante, de sementes aí do Brasil, que depois eu vou fazer um fake, né, um lizard, em vez de usar a marca, senão não sai pra todas as plataformas. Pessoal, olha só isso, eu vou encher aqui agora de fardos redondos, vamos pôr aqui, sei lá, de round, vou encher mesmo, ó, vou tacar aqui uns 5 mil, brincadeira, só um tanto bom. Olha só, carretinha autoload pra todas as plataformas, já coloquei aqui na posição do autoload, olha só, olha só isso, olha o tanto de fardos que esse bicho carrega, e você pode fazer bitrem, olha lá, olha, olha pra isso, quero ver, desculpa agora, pra não levar tudo numa viagem só, deixa eu colocar mais um tanto aqui, galera, autoload maneiro, o mais interessante aí, olha só, ele tem 3 de altura, olha a altura que fica isso, são 2 carretas, como assim com 2 carretas, são uma pra fardos redondos, e uma pra fardos quadrados, aqui eu peguei tudo redondo, ó, só pra vocês verem, e eu achei ela simplesmente fantástica, 54 de capacidade, 54 fardos de capacidade, e você pode ligar quantas você quiser, se tiver no multiplayer, ó, você pode fazer umas 50 carreta dessa, o problema é trator para puxar. Ela fica aqui em tecnologias de fardos, aqui no final você tem, ó, essa primeira, 40 fardos de capacidade, no caso é a versão para fardos quadrados, olha só, temos aqui o design, aqui que é importante, manual loading, ela não é autoload, se você mudar, vai para autoload, certo? Manual loading, você mesmo pega e põe os fardos aqui em cima, autoload, ela faz aquilo que eu fiz, ela passa perto do fardo, e ela carrega eles, acoplador padrão, ou trailer, trailer low, aí você escolhe aqui, se você deixar o trailer, você pode engatar outras dessa aqui, vira um bitrem, temos a cor do design, temos a cor da roda, e também aqui nós temos a cor principal, e aqui do lado, um pouquinho mais caro, esse é para fardos redondos, as opções são as mesmas opcionais de cores, tudo igual, a diferença é que esse aqui transporta fardos redondos, e a capacidade vai para 54 fardos. Falando em fardos, nós temos esse pegador aqui de fardos para manipuladores de telescópio, esse é um super grab, bail grab, super bail grab, vamos ver como é que ele funciona, simplesmente finca nos fardos, e ergue os fardos, fica aqui na categorias de, olha só, manipulador de telescópios, vem aqui no final, super bail grab, temos aqui opções de cores, cor do design, coloquei outro vermelho, não dá para ver, azul, que é a cor dos dentes, e também a cor principal, o preço dele, apenas 3 mil, esse próximo aqui está muito bacana, vamos conhecer ele, primeiro aqui, você pode entrar por aqui, entrar pelos portões, olha só, abre aqui, abre aqui também, galera, ele é um lugar autoload também, você simplesmente chega aqui com os pallets, por exemplo, deixa eu pegar, deixa eu pegar uns pallets aqui, quer ver, olha só, vou pegar um pallet saco grande de ração para porco, vamos comprar alguns, vamos ver, aí você pega a maquininha, que eu vou pegar com a mão mesmo, que eu estou usando um monte de força, e você traz até aqui, certo? Até aqui, até aqui, peraí, por que não está indo? Deixa eu ver, foi, foi, sumiu, foi, cadê ele? Onde que foi? Ele sumiu, quer dizer que ele foi, olha lá, ele olha lá, guardadinho lá, show, deixa eu só ver, eu não sei se eu tive que apertar o botão aqui, deixa eu ver mais de perto, pegar de novo, traz aqui, olha lá, e aí? Deixa eu ver se tem que apertar o botão, ah, não, isso aqui é para carregar, e descarregar, então tem que apertar o botão ali mesmo, deixa eu pôr um tanto aqui, para a gente ver como é que fica, se você trouxer, então, um tanto de fardo, se você trouxe um tanto de, fardo de, fertilizante líquido, coloca eles aqui, chega aqui, aperta o botão, aperta o R, né, ele vai carregar, ó, põe aqui, aperta o botão, ele vai carregando, vamos ver, olha lá, vai indo para as partilheiras, tá, vai indo na ordem, aparentemente, ó, interessante, e aqui você vai indo até encher isso aqui, e para tirar, vamos ver como é que tira, e agora para tirar, para tirar deve ser aqui por dentro, algum botão desse, ou você pode vir aqui, aqui para fechar a porta, ou você pode vir aqui e pegar, olha só galera, você pode vir aqui e pegar, que legal, gostei, então você pode organizar manualmente, automaticamente, ou vir aqui e pegar, e junto dele vem esse outro também, que já é mais simples, né, ambos ficam aqui na categoria de galpões, aí temos aqui a warehouse, 87 mil, e esse galpãozinho aqui, 28 mil, eu gostei, fica organizadinho, né, e vai indo na ordem, então você vai colocando lá, vai enchendo aqui na ordem, você pode vir com a maquininha, para tirar o que você precisa, né, se for uma fazenda grande, claro, novo caminhão Camas, temos aqui, ele com 14 mil listas de capacidade, e esse aqui com 30 mil, muda a cavalaria também, vamos ver aqui, qual é a diferença, então temos esse primeiro aqui, opcional de cores, algumas opções de cores, né, temos aqui, opcional de cor de roda, cor do design, que é da carroceria, vamos ver, ok, aí temos configuração padrão, aí temos design 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai indo, vai mudando aqui, ó, a carroceria, e você pode pôr cobertura em algumas, design, você pode aumentar aqui a cabine, bacana, bacana, tem um engate aqui, para você engatar mais, vamos pegar um desse aqui, para ver, no caso aqui, temos outro modelo também, design, cabine, a cor principal, são as mesmas, configuração aqui, só que esse aqui é bem maior, né, esse aqui é bem maior, olha isso, bem mais grandão, vamos ver como é que ele está por dentro, simplesinho por dentro, tem um som bem maneiro, e aqui em rebox, vamos ver ele em rebox, vem mais uma carreta dele, temos essa grain trailer, que é para isso que eu peguei, um pouquinho menor, e tem essa aqui que é bem grande, então, basicamente, um caminhão é maior, e o outro é menor, eu coloquei naranja, aí temos aqui a configuração, design, coloca de acordo com o caminhão, nem lembro qual que foi, coloquei um com cobertura, né, e aí você vai fazer um Romeo, e Julieta, galera, olha só, vamos ver se é só engatar, simplesinho, tirar a cobertura, o som está muito bacana, gostei, engatou, e está pronto, Romeo e Julieta, só puxar a carga, esse mode aqui, é para você que usa os bags, basta chegar com isso aqui perto do bag, enfiar dentro da argolinha do bag, e erguer os bags, tá, ele está disponível só para PC, por conta da marca Cherry Products, e esse foi o FSMode de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima, um grande abraço, valeu, falou e fui, e aí, A CIDADE NO BRASIL